Don't give a fuck about who in front of me Try to make mistakes in 6 months Eu só quero a calmaria de um lugar Que sobra o vento da paz Que amas, vagas, tranquilas Sou exagerado Acabei de almoçar, estou rolando Estou rolando Camila, pisa menos Mariana, esses dois aqui são seus? Mariana, você está mentindo, Mariana, é todo seu É muito mentirosa É doce de que? É pudim? É o melhor pudim que existe na sua vida Que delícia Esse aqui é o espaço do Camila's Restaurante Aqui de vez em quando tem shows ao vivo É mó da hora A gente ficou cantando bem alto É bem grande aqui na real Eu estou com preguiça de andar até o outro lado Túlio Não, você consegue ver Você consegue ver como eu tenho uma sobrancelha tão bem feita? Eu passo tudo bem É sério, vem aqui Deixa eu só filmar a sua Túlio, é sério Eita porra, matatura Olá gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus estou ficando bem melhor Já vim aqui hoje No Camila's comer Juro, a comida daqui é surreal Olha que local da hora Aqui todo mundo sabe Quanto é difícil quando você vem para Orlando Quando você vem para os Estados Unidos Quanto é difícil, comida boa E o bom daqui é tipo assim A comida é total brasileira Então Todo mundo que estiver aqui por Orlando Por favor, venha para cá Gente, viemos aqui fazer a compra Olha o Gabi Gente, o Gabi É a pessoa que faz as fotos da viagem E no caso ele está fazendo várias fotos minhas Inclusive ele está postando fotos que eu ainda não postei Exclusivíssima Exclusivíssima Vocês podem seguir o Gabi Que é esse Instagram aqui Música Gente, eu acabei de postar uma fotinha É com o iPhone 8 É porque eu queria pra mim, mas só que eu não pude pegar Então, a gente resolveu presentear Eu, Gustavo, Luiz, Mariana Saad Junto com a Flórida Mais Então é o seguinte, presta atenção Como nós somos legais, a gente tá querendo presentear vocês Então, eu tô deixando aqui o Instagram do Flórida Mais pra vocês Vocês vão entrar lá no Instagram E lá vai ter todas as regrinhas O que vocês precisam fazer pra estar concorrendo Então é isso, gente Entra lá, comenta bastante Pra ver se vocês ganham Porque eu não sou um cara de muita sorte Mas eu tenho certeza que vocês tem mais chance que eu Então corre lá, tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra dizer Que quem não viu minha última postagem aqui do Instagram Vai lá olhar Que está tendo uma promoção Promoção não Um sorteio de um iPhone 8 Com a Flórida Mais É um iPhone 8 De 64 gigas E que nós Junto com a Flórida Mais Estamos sorteando pra vocês E é isso Espero que vocês participem E boa sorte pra vocês E pra participar é muito simples É só você entrar aqui no meu Instagram Aí vai ter a Flórida Mais Você entra no Instagram deles Ou clica nesse arroba Que vai ter aqui E aí lá na primeira foto Tem todas as regrinhas Pra vocês seguirem E é isso Boa sorte Beijo Gente, olha só Hoje eu sou um rei Olha que legal aqui Juro Que sensacional Eu quero levar um pra casa Olha o local Onde a gente vai jantar hoje Gente, olha só Esse é tipo dentro de um castelo Para de filmar Para de filmar Dá licença, mulher Dá licença, mulher Olha o Gustavo Mano Olha isso Que surreal Ah, meu Deus Que incrível, velho Nós ainda vamos comer agora Olha E aí E aí Aqui, ó, nosso time aqui é o verde, velho, nosso time tem que ganhar. Come on! No! No! Ooooo! Está na cara dele! Esse é o cachorro de animação para chegar em casa! Ei! 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 Larissa, eu pedi só um pouco! Muito bom! O Stop! A, B, C, D, E, F, G, H... Eu vou abrir um vinho pra gente tomar! Escolhe um filme pra gente assistir! Pode deixar que hoje eu tomo conta do jantar! Me diz o que você não gosta em mim! Passa uma semana aqui comigo e eu duvido que você vai lembrar de outro alguém de outro lugar! Conheço seus desejos, basta apenas te olhar! Tchau, tchau, tchau! E aí